Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei os números primos naturais menores que 120. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar olhando aqui para o 1. O número 1 não é um número primo, porque o número natural é um número primo quando ele tem dois divisores naturais diferentes. Não acontece isso para o caso do número 1, então ele está eliminado. Agora, o número 2 é um número primo. O número 3 é um número primo. Agora, o número 4 não é um número primo, porque além de ser divisível por 1 e por 4, ele também é divisível por 2, Então, o número 4 não é um número primo. O número 5 é um número primo. Ele só tem dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. O número 6 não é um número primo, porque além de ser divisível por 1 e por 6, ele também é divisível por 2, por 3. Então, o 6 não é um número primo. O número 7 é um número primo. Ele só tem dois divisores naturais distintos. O número 1 e o próprio 7. Agora, veja só como eu vou proceder. Eu vou excluir todos aqueles números aqui que são múltiplos do 7 e que são maiores que 7. Então, a gente vai excluir o 14, o 21, o 28, 35, 42. Aí, a gente vem para cá, 49, 56. Depois, vem para 63, 70, 77, 84. Aí, a gente vem para cá, 84 mais 7, 91. Aí, vem 98, 105, 112, 119. Todos esses números que eu excluí agora, eles não são números primos, porque eles são divisíveis por 7. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, com o número 5. A gente vai excluir todos aqueles números maiores que 5 e que são múltiplos de 5. Por exemplo, o 10, 15, 20, 25. Aí, vem para cá, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Aí, a gente vem para cá, 60, aí vem 65, 70, 75, 80, 85. Aí, vem para cá, 90, 95, 100, 105, 110, 115. Aí, vem para cá, 120. Assim, a gente excluiu todos os números da tabela que eram maiores que 5 e que eram múltiplos de 5, ou de forma equivalente que eram divisíveis por 5. E, portanto, excluímos um monte de números que não eram números primos. Agora, a gente vai brincar aqui com o 3. Vamos excluir da tabela todos os números maiores que 3 e que sejam divisíveis por 3. Então, a gente começa com o 6, aí depois vem 9, aí 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. Aí, a gente vem para cá, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120. Então, esses números que a gente acabou de excluir, são todos eles divisíveis por 3, portanto, não são números primos. Agora, a gente vai excluir todos os números maiores que 2 e que sejam divisíveis por 2. Veja só, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Agora, a gente vem para cá, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84. 92, 94, 96, 98, 100, 102, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120. Pronto, a gente acabou de excluir os números maiores que 2 e que eram divisíveis por 2. Então, terminado esse processo, eu posso te garantir que todos os números que sobraram são números primos. Eles são os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 47, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113. Então, esses são os números primos naturais menores que 120. Veja só que interessante. Nessa primeira coluna, a gente tem vários números primos. Na quinta coluna, a gente tem vários números primos. Na segunda coluna, o único número primo que a gente tem é o 2. Na terceira coluna, o único número primo que a gente tem é o 3. Na quarta coluna, a gente não tem números primos. E na sexta coluna, a gente não tem números primos. Isso acontece porque aqui na segunda coluna, a gente tem o 2. Porém, todos os outros números dela são divisíveis por 2. Na terceira coluna, a gente tem o 3. Porém, todos os outros números dela são divisíveis por 3. Na quarta coluna, todos os números são números pares, são divisíveis por 2. Na quarta coluna, a gente só tem números compostos. Na sexta coluna, todos os números que aparecem são divisíveis por 6. Então, não são números primos. Então, a gente tem como número primo o 2 e o 3. Os outros números primos aparecem na primeira coluna e na quinta coluna. Não é interessante isso? Bom, eu achei muito legal. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!